Esta é a promotora responsável pela ação do Ministério Público, que determina a interdição dos cinco maiores complexos penitenciários de Campo Grande. E nos autos do processo, no final de outubro, o juiz Gil Messias Fleming, da primeira vara de execução penal, afirmou que a situação revela o caos do sistema carcerário devido à superlotação. Por isso, decidiu pela conveniência da interdição. Com essa quantidade de presos acima do limite, acima do controle, não só os direitos humanos desses presos acabam sendo desrespeitados pela condição sub-humana em que eles ficam depositados nas celas, como também vários crimes acabam sendo comandados de dentro dessas unidades penais, dada a facilitação de ingresso de aparelhos proibidos, como celulares, chips, drogas e até mesmo armas, colocando em risco toda a sociedade. Em meio a tantos problemas como a falta de segurança e de servidores, o presidente do sindicato dos agentes penitenciários de Mato Grosso do Sul disse que essa é a melhor decisão. Nós esperávamos, tínhamos certeza que isso ia acontecer, porque é impossível trabalhar o jeito que a gente estava trabalhando. Mas a pergunta que fica no ar, caso cinco locais sejam definitivamente proibidos de receber novos presidiários, para onde então eles deverão ser enviados? A nossa avaliação é que o Estado, os poderes, público, federal, estadual, eles têm que tomar uma providência imediata. Essa solução teria que vir deles. Até agosto deste ano, os dados já revelavam a superlotação carcerária, especialmente na capital. Presídio feminino, capacidade para 231 pessoas, mas já estava com 400 desde aquela época. No presídio de segurança máxima de Campo Grande, onde deveriam estar 642 presos, já estavam mais de 2 mil. E no Instituto Penal, com a capacidade para 268 detentos, já são mais de 1.200. Para a promotora, um problema para todos, para presidiários, agentes e até para a população, já que os crimes continuam sendo comandados de dentro dos presídios. A situação da superlotação carcerária, ela não é de hoje. Ela vem se prolongando há anos e anos. E o Estado e as autoridades, como que se fechassem os olhos para essa situação. E todos nós, aqui do lado de fora, correndo os riscos dos crimes que diuturnamente são praticados. Nós temos conhecimento disso pelos meios de comunicação, não é? Comandados pelas facções criminosas de dentro dos presídios, sem que exista uma luz ao fim do túnel que realmente vá mostrar que essa situação vai mudar.